Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Samuel K10 traçando pra vocês mais um vídeo E hoje temos Manchester United de forma dupla Jogo pela liga, a decisão de uma vez, quem vai ser campeão de uma vez por todas Porque cara, já tá no papo né, a gente já sabe Só que hoje, vai ser aquele comprimento de tabela pra gente confirmar logo e levantar a taça né Claro, isso se a gente vencer o Manchester United aqui, e aqui... E vocês tão ligado né Depende muito dos pontos ainda, porque ainda estamos 9 pontos de diferença do Manchester United E então a gente vai depender do tempo e da nossa vitória de agora né Claro, se a gente vencer E hoje também temos o jogo mais esperado da temporada Porque é o mais esperado da temporada, essa final aqui da Copa contra o Manchester United Porque além de ser contra o Manchester United, que é o vice E é o time que mais deu trabalho pra gente aqui Claro, depois do Arsenal lá no primeiro turno, que foi um time que empadou com a gente também né Inclusive foi o único time que empadou com a gente Mas o Manchester United, a gente venceu ali de uma forma bem difícil, por 1x0 só Vamos enfrentar agora no segundo turno, vai ser um jogo difícil também lá no Old Trafford E é um título que a gente não teve ainda também na segunda divisão né Na segunda divisão não vencemos a Copa, então vai pesar bastante aqui beleza Espero que seja um grande jogo e espero que a gente vença Uma final de Copa aqui é bem difícil né Não é questão de handicap, mas a máquina ela joga bem melhor em uma final do que em um jogo de liga comum E então é bem esperado, vai ser bem esperado esse jogo Espero que vocês curtam, deixa o like logo no começo que ajuda pra caramba Estamos com 68 pontos aqui 9 pontos acima do Manchester United, como eu já tinha dito Vamos dar uma olhada aqui na artilharia também O Odash tá com 17, o Chevedinho com 13 Aqui em assistências né Park Jong tá com 9 Ele e o Jean com 8 também Nossos atacantes se destacando bem né, nos individuais aqui, as estatísticas Bom, e eu queria mandar um salve pro pessoal que tá apoiando o canal Que é o HST Gang, o Jogador09, o Serpt, o João Vitor, MRJ Futebol Clube, ESC, LGDMC, Alan Patrick, João Pedro Rangel, a Sam e também o Bonecão Eu gostaria de agradecer o Valeu Demais da Sam que sempre vem colaborando com os vídeos Muito obrigado Sam E se você quiser estar sendo mencionado e participar de sorteios, entre outros benefícios Mano, clica no botão seja membro aí Clica no Valeu Demais ou apoia pelo Pix na descrição A sua ajuda aqui no canal é muito importante, é muito necessária, tá ligado? Porque a sua ajuda vai fazer mantimento ao meu trabalho, vai me ajudar né E vai trazer também investimento para o canal, melhoras, assim como já está vendo né Muitas melhores aí no canal, vocês podem ver, o vídeo não trava mais Isso é, cara, uma vitória, isso é uma vitória Porque já há sete anos aqui no YouTube, cara, eu nunca gravei vídeos lisos igual eu gravo hoje né E isso graças a vocês, o apoio de vocês mano Então, tudo que eu vou investindo aqui no canal, todo o valor que eu vou ganhando aqui Eu vou investindo no canal pessoal E é muito importante o apoio de vocês, tá E se você não é inscrito, já se inscreve aí mano, já se inscreve Claro, se você não tem condições de ajudar o canal mano Simplesmente apoie com o seu like, deixe sua crítica construtiva Mas não deixa de interagir não, tá Isso é muito importante, de verdade E aí, ajuda Me ajuda a manter meu trabalho, né Fazendo uma coisa que eu amo, que é estar jogando o Playstation 2 E gravando pra vocês Eu sei que vocês curtem Será que a gente pode ser campeão hoje? Bom, é o que veremos Eu tô com preguiça pra fazer conta matemática Bora pro jogo Manchester United vs Saints A gente vai fazer melhor do que isso Ferdinand E Pau Bruny E Baruff Vai fazer defesa Henson de cabeça Primeira finalização do jogo Tá complicado aqui Jogo não, no do Saints Henson Henson Agora tá com os caras Boa, Gary corrigiu Boa, Xiong Batida colocada Wandersal pegou Sobrou do Hanson Por cima do gol Mano Xiong tava marcado Foi difícil essa batida colocada Não sei como eu consegui arrumar um Espacinho pra passar do zagueiro ainda Boa Hanson que jogadaço Mas bateu mal Dia de cabeça Pro golaço Que cruzamento foi esse do Xiong Perfeito E que cabeceio mais perfeito ainda Abriu o placar aqui no Trafford Um jogo difícil Não tava dando pra chutar Então vai no cabeceio mesmo Após um lateral Que cabeceio magnífico do Xiong Sempre aparece nos momentos muito importantes 1 a 0 Xiong A Samoa Abriu o placar O Eagles vai bater pro gol O Eagles vai bater pro gol Não é um goleiraço E tá aí fim de primeiro tempo De um belo jogo E tá aí fim de novo E tá aí fim de novo O Eagles vai bater pro gol O Eagles vai bater pro gol Mas aí adiantou mais um pouquinho Mas aí adiantou mais um pouquinho Andando no escanteio Vai pro Londres Não aguentou com o Brown Mas isolou também de cabeça Boa Xiong Achou O Xiong O Xiong Pra ampliar Comemora Xiong Porque é possível gol de título Aqui no Trafford Jogadaça do Xiong Mais uma assistência dele O Xiong O Xiong Pra fazer seu segundo gol Com a camisa Do Saints Jogadinha clássica Do Saints Não pode faltar Nesse jogo também 2 a 0 Pra cima deles Sobrou o Zaha O Gary falhou Passou direto Pro cabeceio E sobrou o Zaha Não tem jeito Agora ele acertou Não tem jeito Mas aí 2 a 1 Diminui Manchester United A falha É Manchester United Vem pra cima Eles querem o título Também Embora esteja muito distante Eles acreditam O Xiong Vamos lá O Xiong Aqui é o Cristiano Ronaldo Ele tá na boxe Ele tá no boxe Ele vai transformar O Xiong Ele vai transformar O Xiong O Xiong A esposa O Xiong O Xiong Ele colocou o balão aqui. Boa. Hanson. Ah, Hanson. O que foi isso, cara? A dorada perfeita para você, mano. Vai de novo. Faz mais uma tentativa. Ele bateu mal. Também eu escolhi outro canto. Ele ia bater cruzado. Sem ângulo. E o carrinho atrapalhou. De qualquer jeito não ia dar. E o cabeceio de novo. Sarrar. Por cima do gol. Vai entrar o Simentelon da Jessen. Substituição de rotina, né? Porque o Jessen está cansado. Ah, é sacanagem, hein? Vai, Varov. Salva nós. Que isso, Gary. Está muito inseguro nesse jogo, cara. É a segunda falha dele. E quase ocasionou no gol de novo, né? Boa, vai, Hanson. Pega de prima mesmo, cara. Esses carrinhos. Vou te falar uma coisa, cara. Vou te falar uma coisa. Bom, vai acabar o jogo. Vamos segurar agora. Segura, time. Olha de novo. Vocês estão perdendo por o Sarrar no corpo. Vai, Sventelon. Está descansado e acaba a partida. Não fomos campeões, mas... Adianta o processo aí, rapaz. Possivelmente contra o Bolton, não sei. Vamos ver. Mas que jogo, hein? Contra o Manchester United é sempre um jogaço, né? O Carccio é, claro, o melhor jogador da partida. Duas assistências. Já meteu o gol. Seu quarto gol apenas, né? Já não tem poucos gols nessa edição aí de Primeira Liga. Acho que ele tem mais gols na Copa do que aqui, se bobear. Bom, 71 pontos agora. 12 de diferença do Manchester United. E vamos enfrentar o Bolton agora que está em 15º colocado. Só vamos. Mais um jogo fora de casa. É isso aí. Estamos aqui no Reebok Station. E vamos. E vamos. Vamos. Ordaz de cabeça de peixinho está lá dentro. Ele é infalível. Caraca. Bela jogada do Jean, do Schneider. Ordaz ali não costuma falhar, hein? Descansado ainda. Ele é centroavante raiz, rapaz. Ordaz. Para aplicar um a zero aqui na casa do Bolton. Boa. Caramba, Gary. De novo. Eles estão no ataque. Gary está pipocando nesse finalzinho de temporada. Está falhando muito. Nunca falhou assim. Onde está 축ain. E ele está fazendo um ato. Está olhando o bocão. E um bom ponto. Ou está se levantando. Onde está ele só fazer? Ah. O alto. Talvez escolheu o lado errado para ele cabecear também. Olha só agora. Fazendo seu primeiro gol com a camisa do Santos, já foi um golaço. Aleluia, hein, homem. Desencanta. Dois anos já e meio com a camisa do Santos. Finalmente. Seu primeiro gol. E que golaço. Tome. Puscas. Aqui está a cruz. Isso é fácil para a defesa. Tinha área dele mesmo, outro puscas quase. Que isso. Olha isso, homem. E pronto, não ensinaia. Boa oportunidade de pôr ele pela direita. Vai, Nenê. Agora não erra não. No travessão. Caraca. Passaram pra fazer, hein. Mas tá bom. Tá tentando, né. Nenê não é o mestre dos cabeceiros, não. Mas já fez alguns golaços de cabeça. Boa. Roubado do Ono. Será que faz mais um? Na sua estreia de gol, já faz o segundo também? Haha, Ono. Que jogador é esse? Nunca fez um gol sequer com a camisa do Santos. E quando faz um, faz dois também. Dale. Ono pra fazer o terceiro, ampliar uma falha aqui da zaga. Não pode desperdiçar, né. A gente não tem nada a ver com isso. E tá aí. Três. A zero. Três. Aí já... Enchou o pé. Falei, os dois estão marcados. Enchou o pé daqui mesmo. Aí fim de jogo. Três a zero pra cima do Bolton Waters. Ainda não fomos campeões. Então, Trevor, suas pensões? Mas vamos ser agora no próximo jogo contra o Manchester United porque é a final da Copa. E é isso aí. A final vai ser no Berlim Olympia Stadium. Nessa época já adotavam a final de uma Copa ser em outro país. A verdade não tem isso, o que tem isso é a Supercopa, que é na Espanha no caso. Que é lá na Arábia, né? Arábia Saudita. Igual foi esse ano. Mas claro que é uma brincadeira. A Liga Inglês acho que nunca fez isso. Então bora lá, mano, que é final de Copa. Temos Ordaz, temos Xiong, temos Jean, temos Rosso. Tá brilhando nessa Copa. Apenas 4 gols, né? Só isso. Rosso, 4 gols nessa Copa. Será que já vai brilhar hoje também? Esperamos que sim. Mark Niktovic é o árbitro que apita esse, podemos dizer, clássico. A Inglaterra? Em breve, né? Em breve. É isso, bora. Final da Copa. Título que não temos ainda, né? Que é a Copa de Liga. Perdemos. Ano passado lá contra o Middlesbrough. A segunda divisão. Quem sabe agora contra o Manchester United. Já que o time tá muito cabeça. Joga que nem o time gigante. E lá vem Runei. Vem Brasileiro. Vixe, o Brasileiro não aguentou. Quero ir pra afastar. Runei. Que isso, mano! Que isso! Que chutaço do Runei. De primeira pra fazer um golaço. E tá lá dentro. Caraca, que chutaço. Que golaço. Deixar o Runei. Que isso, irmão. E esse é Eric. O jogador. 1-0 do Manchester United. O atrasa da Suivarov. Mas também não tinha como. Foi muito inesperado um chute desse. Ele está livre por meio. Ele está livre por meio. O jogo já começou a 200. Aqui é o Rooney. A defesa não podia lidar com esse passo. Aqui tem gigantes também. Tá lá dentro. Um a um, o Odais errou na primeira, mas na segunda não erra não. Que final, já começou a 220. Olha isso, cara. Esse goleiro tá pegando é muito também, hein. Sem nem salva de saia desse jogo. Não, leandrou esse jogo, mano. A bola acabou espirrando ali no Schneider. E de uma assistência acidental. Que acabou se resultando no gol do Odais. Pra empatar aos 11 minutos. Um a um. Vai, Odais! Nossa, a zaga móvel é quase que o Odais aproveita essa bola, irmão. Ninguém vem marcar. Dá-lhe no Odais de novo. Pra virar a partida! Odais! O homem! Ninguém carregou. O Xiong, ninguém aguentou com ele. Ele foi puxando, foi levando. E o Odais, mito. Pra virar o jogo. Tirar lindo do Leandro. Jogadaço do Xiong, irmão. Dois a um pra cima do Manchester United. Desculpa. Pronta para o Odais. Desculpa para o Adais. Um prazer para a cadeira de frente. O Odais, para fazer a hat-trick no começo do jogo! Que isso, mano. O Odais pelo Pacer no começo do jogo! O Odais tem uma boa crossa aqui, bateu a cabeça do Revenção. Ajudou a gente. Foi nosso zagueiro agora, Skoules. Que isso, mano. Quase que Varov se atrapalhou ali. Mas o Steven Taylor acabou tirando e pressão do Master United, gente, cara. O cara tá jogando bem agora. Lá vem Eagles. Vai cruzar a Galway. Olha só o Ney. E Varov pra fazer defesa. Boa. Jogadaço do Gian pra bater colocado. Ele tentou achar o ângulo certinho. Jogadaço, mas... Acabou errando o gol. E Gian. É claro. O que é o Leandro? O que é o Leandro? Acabou sozinho pra ele. Tentou tirar de cavadinha. Mas o Leandro acabou tirando essa bola com a mão esquerda. O Galhão. 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 O que é que sempre atrapalha a nós? Será que eu fui fominha? Talvez ele não conecte com a chave, mas foi bem bom para tentar. A taça está na nossa mão, estamos quase pegando a taça e pegamos! Sintes, que virada excepcional para cima do Manchester United e somos campeões da Copa da primeira divisão da liga inglesa! Bora Sintes! Nosso segundo título! É isso aí, Sintes campeão! Na verdade, claro, o melhor jogador! Mano do céu! Oito gols nessa Copa! Mais um título! Finalmente conquistamos o título de mata-mata! Terceira vez disputando, né? Ano passado a gente perdeu na final e agora vencemos aqui na primeira divisão contra o campeão maior da Inglaterra! Maior campeão da Inglaterra, no caso! Manchester United! Que isso, hein? Evolução aí do Park Choo Young! Evoluiu pra caramba desde que chegou, né? Novo também! Então tem muita bagagem ainda nesse time! O Park Choo Young! Então, mano! 2x1 para ser do Manchester United de campeões! Vai ser assim também na liga! E o hall da fama, hein? Hall da premiação de estatística individual! Foi tudo pro Sintes! Ordaz! Melhor jogador da Copa! Ordaz! Artilheiro! E Jean! A Samoa líder em assistência! Pessoal! Eu vou ficando por aqui! Espero sinceramente que vocês tenham curtido esse vídeo! Deixa o like, por favor! Deixa o like, mano! Se você que assistiu até agora, gostou do vídeo! Gostou do título! Não se esqueça de deixar o like! Se inscreve, mano! Continua a campanha na série com a gente, beleza? Vídeo aí! 2 vídeos na semana de Master League! Pra vocês, tá? Então... É isso! Vou ficando por aqui! Se inscreve no canal e também... Se você curte outros conteúdos de PES! Como Rumo ao Estralato! E Futebol! Que vai ter agora também no canal! Então... É nóis! Beleza? Tamo junto e até a próxima! Valeu!